Um dia vai chegar a hora do julgamento dele Ô Sérgio Moro, vou lhe pedir um favor Que só depende da tua boa vontade Respeite a ordem desse desembargador De Porto Alegre, superior de autoridade Ele está mesmo dando habeas corpus pro lula É assim mesmo e quem que não gosta que engula O plantonista é quem manda na ocasião Mudando o turno o lula retorna à prisão Até nas férias você fala ao celular E diz que o lula só você pode soltar Mas sei que um dia tudo isso vai inverter E nesse dia você é quem vai se fuder Ô Sérgio Moro, escroto, canalha e bundão Eu só espero o dia da revolução Ô Sérgio Moro, quero ver você acabar Na guilhotina sob o poder popular Na guilhotina sob o poder popular Sérgio Moro, você vai ser condenado com o martelo Na guilhotina, você vai ser condenado com o martelo Hã?